Olá, você ligado na programação da TV Alba, chegou a vinheta, OAB na TV, já sabe que a gente vai se comunicar um pouquinho, não só com os advogados e advogadas que nos dão o prestígio da audiência, como todos os telespectadores, afinal o objetivo desse programa é tornar a OAB da Bahia cada vez mais próximos de todos nós. Hoje quem está aqui comigo é a Fernanda Barbosa, ela é vice-presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Mulher, a gente está falando da OAB Bahia, a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores da importância dessa comissão e do papel da advogada, né Fernanda, quando a gente lida ali com os clientes, com a cliente principalmente e pior ainda quando essa cliente é vítima de violência, que vai ser assim o foco da temática do nosso programa hoje. Primeiro, quero te dar as boas-vindas e agradecer sua presença aqui na TV Alba. Eu que agradeço, né, esse espaço na TV Alba, esse programa OAB na TV que vem assim trazendo conhecimento e aproximando a OAB da população, que é muito importante. A OAB ela tem que estar na sociedade porque ela é instrumento de justiça, então ela tem que estar totalmente acessível, nada melhor do que um programa como esse aqui, com todo mundo aí acompanhando a gente. Já que a gente está falando dessa questão de aproximar a ordem, aproximar a advocacia dos clientes de forma geral, quais são os principais questionamentos, dúvidas e anseios de uma mulher que precisa do serviço de uma advogada em situação de violência? Normalmente, as mulheres, quando elas buscam assistência jurídica, né, quando elas querem um acompanhamento, ela tem primeiro a dúvida se ela está sendo vítima de violência ou não, porque nós mulheres normalmente somos ensinadas a quê? A aceitar, a concordar, você é a responsável pelo lar, você é a responsável pelo casamento, você é a pessoa responsável pelo filho que está ou não está usando drogas. Então, assim, toda a responsabilidade da família em si, a sociedade impõe à mulher. Então, na maioria das vezes, quando a mulher busca esse auxílio, quando ela procura uma consulta, um advogado ou uma advogada, ela já busca no liame da dor, sabe? Ela já não sabe mais o que fazer para sair daquele ciclo de violência ou, por muitas vezes, ela quer saber se ela realmente está sendo vítima de violência, porque, por vezes, ela não tem nem noção disso. Bora citar, então, algumas questões, né, que a mulher já se encontra naquela situação de violência e desconhece? Por exemplo, a violência psicológica. Quando ele começa, ah, você não é mais a mesma. Quando eu lhe conheci, você não era assim. Você não é a mulher que eu casei. Então, ele começa a desqualificar essa mulher, desconstruindo essa mulher enquanto sujeito, para que ela fique ainda mais fragilizada, mais dependente. Porque nós temos vários tipos de violência, né? A psicológica, a física, a moral, a financeira, a patrimonial, por exemplo, é muito constante. E a mulher não percebe. Então, o homem usa o nome dela, porque o nome dele está sujo, então ele usa o nome dela para adquirir bens, para abrir empresas. Ele, normalmente, constitui uma procuração, a obriga a otorgar ele, né? É atorná-lo o procurador dela e ele pode fazer o que quer e bem entende com o nome dela. É uma violência, porque, normalmente, ele lese essa mulher patrimonialmente e, depois, para ela reverter isso é muito difícil. E, olha, é uma situação bem sensível, viu, gente? A mulher que é vítima de violência já tem essa primeira questão, né? Que é identificar essa situação e tentar sair dela. Muitas não conseguem, infelizmente. E o primeiro contato com o advogado ou na delegacia faz toda a diferença para estimular essa mulher a sair desse ciclo ou não. E é importante a gente trazer esse serviço para você de casa, porque a UAB, através da Escola Superior de Advocacia, a ESA, que fez o maior sucesso com tantos e tantos, faz ainda, né? Tanto sucesso com inúmeros cursos. Eles fizeram a quarta edição do curso de formação de advogadas para mulheres vítimas de violência. Eu queria saber um pouquinho disso, né? Por que esse curso? Qual o número de advogadas que participaram? Qual é o resultado disso na prática? Nós estamos vivendo um momento de um elevado índice de violência contra a mulher. A Bahia é o terceiro colocado no índice de violência contra a mulher. Então, a UAB da Bahia sempre preocupada em garantir direitos. Já estamos na quarta edição. É um curso voltado para que advogadas entendam como fazer esse atendimento dessa mulher vítima de violência de maneira teórica e de maneira prática. Então, já estamos na quarta edição. Um sucesso, graças a Deus. Tanto que se repetiu, já faz parte do calendário oficial da UAB, que vive também um momento histórico, né? Com a primeira mulher presidenta. E no último curso, que foi semana passada, foram 156 mulheres inscritas. Sendo que esse curso está disponível no YouTube e as pessoas podem acompanhar, podem acessar. Que a ideia realmente é qualificar para que essa advogada possa estar preparada para acolher essa mulher vítima de violência e saber o que fazer, porque é algo que não se ensina nas faculdades, que você só aprende na prática. Então, muitas vezes, a mulher chega no consultório, no escritório, como é que eu faço para denunciar o agressor? Ah, ela já tem uma medida protetiva e ele descumpriu, o que é que eu faço? Ah, eu pedi a medida protetiva, o juiz negou, o que é que eu vou fazer? Então, é algo muito novo e que muitos advogados e advogadas não sabem o que fazer. Então, visando essa qualificação para que a gente possa realmente tirar essa mulher do ciclo de violência, fazer um atendimento adequado, acolhedor, que nós criamos o curso, a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Proteção e Direito das Mulheres, junto com a ESA e a OAB Bahia. Indo direto ao assunto, como é que tem que ser esse atendimento? Ou, pelo menos, o que não deve ser feito por uma advogada neste momento de dificuldade que a mulher está passando? O que nós orientamos é que, primeiro, é o acolhimento. Você precisa ter uma escuta adequada. Essa mulher, quando ela busca ajuda, ela já está no limite dela, da dor, de violências, ela já não sabe mais o que fazer. Então, ela precisa ser acolhida. É um acolhimento mútuo, né? Ela vai confiar na advogada que está ali atendendo, assim como a advogada precisa confiar nela e passar para ela uma confiança e uma relação para além do profissionalismo, vamos dizer assim. É o momento realmente de escuta. Eu sempre oriento que seja num lugar silencioso, sem intervenções, porque a vítima já está ali expondo toda a sua intimidade. Aí entra a estagiária, entra a secretária, alguém bate na porta. Então, agendar um horário tranquilo, num ambiente calmo, parar realmente para ouvir sem interrupções, porque às vezes você interrompe, a cliente perde a linha de raciocínio e não consegue passar para você tudo. Relembrar tudo novamente. Anotar tudo, porque quando a mulher relata a violência, ela revive todo o processo de dor que ela já vem sofrendo. Então, anote o que você ficou com dúvida, anote, para que depois você possa questionar essa mulher. E o que a gente sempre fala, primeiro, antes de qualquer atendimento de mulher vítima de violência, a advogada precisa se despir de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de resquício de machismo que normalmente nós refletimos, né? Porque vivemos em uma sociedade machista. Então, eu trago sempre um caso muito comum, que quando eu era estudante, isso eu fui vendo aquelas lembranças do Facebook. Sim. Aí apareceu um post que eu fiz quando eu era estudante. Não aborte, entregue seu filho para adoção. Sim. E aí, hoje, agora, eu já fico dando entrevistas e falo e escrevo sobre a legalização do aborto. Então, todas nós, mulheres, todos nós, seres que vivemos em sociedade, estamos em desconstrução, realmente. Então, antes desse atendimento ocorrer, toda advogada precisa se desconstruir de todo qualquer preconceito e, especialmente, reconhecer aquela mulher como única. Todo atendimento tem que ser pessoal e personalíssimo. Porque é muito diferente eu atender Milena, que tem segundo grau, ou que tem terceiro grau, que é uma repórter conhecida, que tem uma instituição elevada. que já tem, né, um conhecimento maior, do que atender uma mulher que está, vamos supor, na periferia, ou que, por exemplo, mora até no bairro Nova, mas que não tem conhecimento da lei. Então, eu preciso usar uma linguagem adequada. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, a lei é o artigo tal, fala isso. E aproximar, né, Fernanda, do cliente. Aproximar. Se eu falo, uso uma linguagem que ela não compreenda, ela vai dizer, eu não consigo falar com essa mulher, como é que ela vai me defender? Exatamente. Você que ligou a TV agora, a gente está conversando com a doutora Fernanda Barbosa. Ela é vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, da UAB Bahia. E a gente está tratando dessa temática, né, da violência contra a mulher. Estamos ainda aí no mês de março e é importante, a gente está sempre trazendo temáticas relativas aí ao universo feminino. Você que está em casa, pode participar com a gente. Se chegou agora na programação, pode ir no YouTube, que fica tudo lá, salvo. E aí, a gente, nesse bate-papo, Fernanda, você estava falando aí dessas questões, né, de aproximação, da dificuldade que a mulher tem em denunciar. Como é que está aquela questão do meter a colher, né? Do papel do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, que percebe alguma situação, que aquela mulher está sendo ali vítima de qualquer tipo de violência. Eu falo que, em relação de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente derruba a porta, a gente arromba o quarto, faz o que for preciso. Existem algumas situações que a lei obriga que você meta a colher, como no caso do síndico, né, que tem a obrigação de denunciar, né, se houver alguma suspeita ou realmente a concretização de uma violência no âmbito ali do prédio, onde ele é responsável. A maioria das pessoas, elas temem a denúncia, porque, ah, eu vou denunciar, ela vai votar para ele, que vai ficar de ruim na história, sou eu. Só que nós indicamos, gente, que sempre denunciem, tá? O 180 está aí, ele recebe a denúncia, a denúncia pode ser feita de forma anônima, vai haver investigação, vai haver instauração de inquérito. O importante é que você se predisponha a salvar a vida dessa mulher, que muitas vezes não tem força sequer para buscar ajuda. Ela está num ciclo de violência tão grande e ela está tão fragilizada, tão vulnerabilizada, que ela não consegue sequer ter forças para isso. Então, o meter a colher é obrigatório. Eu não quero, é dever, não tem opção. É um dever de todas, todos, todos na sociedade salvar a vida de mulheres que estão sendo vítimas de violência. Agora, hoje em dia, existem mais mecanismos que facilitem, né, essa denúncia ou essa mulher procurar ajuda. E tinham aquelas campanhas, né, da mão, do telefone, de códigos, que de certa forma tem um efeito positivo, né, Fernanda? Tem um efeito positivo, agora precisa ser divulgado e treinamento, né, porque às vezes, por exemplo, aquela... Expõe ainda mais, né? É, aquela ação da mão mesmo, você chegava nas farmácias, nós fizemos uma pesquisa na comissão e os atletes não sabiam nem para que servia aquilo. Então, não adianta ter campanha se ela não é divulgada. O que nós temos visto é uma preocupação geral, né, carnaval, muitos bares, com propaganda no banheiro, moça, se você está sendo vítima de violência, peça o drink tal, né, no 190, já há uma comunicação, se ligar e pedir um açaí, pedir uma pizza, é um sinal de que está sendo vítima de violência, então passa o endereço como se fosse uma entrega. Existem algumas comunicações que estão sendo feitas de maneira informal, vamos dizer assim. Sim. Só que hoje nós temos o 180, que é um canal mundial, né, que é a nossa maior ferramenta hoje no combate à violência doméstica familiar e da violência de gênero, porque você pode tirar suas dúvidas, está com dúvida se está sendo vítima de violência, se sua vizinha, se sua amiga, parente está sendo... Liga e pergunta. Se tem certeza, liga e denuncia. Se é você que está sendo vítima, liga e pede socorro. E isso quando há tempo. Quando não há tempo, quando a agressão é iminente, quando há risco de vida, o que for naquele momento, não esperem, gente. Quem ameaça, faz. Eu nunca disse que vou matar ninguém, porque eu não vou matar ninguém, com fé em Deus. Mas quem disse que vai matar, mata. Fato. Então, está se sentindo ameaçada, liga 190, que é para a polícia, que é para de imediato ter uma ação. A gente já está no finalzinho desse bloco, mas é uma pergunta interessante, acho que muitas pessoas devem ficar se perguntando isso. Você tem similaridade, né, nesses casos? É muito parecido? As questões se repetem? Você falou aí, quem avisa que vai matar, mata. Então, se a mulher agir antes, ela pode deixar de ser vítima? Algo que é muito importante, deixa eu te deixar claro, é que não tem como você identificar que a pessoa vai ser um agressor. Depois que a mulher é vítima de violência, sempre vem alguém e fala, mas você não percebeu? Não dava para ver? Porque, primeiro, que nós colocamos o ciúme como algo normal na nossa sociedade, então, como se fosse um reflexo de amor, então, ele não está com ciúme, ele me ama. Ele não está controlando minha roupa, porque ele está preocupado comigo. E fora que esse MMA, ele vai subindo, né, Fernanda? Ele vai subindo, ele vai aumentando. Vão banalizando as coisas que não é normal. Isso, então, assim, estar atento aos sinais. Controle do que você vai vestir. A questão do cerceamento de contato com familiares e amigos são os primeiros passos. Porque ele tira a mulher do seu ciclo de amizade, de convivência, para que ela isolada entenda que só tem ele como apoio. Somente ele a ama, somente ele busca protegê-la, somente com ele ela vai ser feliz. Então, há essa segregação, essa separação. A questão financeira, normalmente, eles tendem a tirar a mulher do mercado de trabalho. Ah, para que você vai trabalhar? Se eu vou ter que pagar mais uma pessoa para ficar cuidando do nosso filho em casa, fica logo você. Ah, eu acho que você não está sendo remunerada adequada. Para que você vai trabalhar se cansar? O que eu ganho dá para nós dois. Então, normalmente, são esses discursos que fazem com que a mulher deixe de trabalhar e fique em casa e depois ele vem e tira dela a autonomia. Porque sem condição de sobreviver, a maioria das mulheres temem sair do ciclo de violência. Como é que eu vou fazer para manter meus filhos? Proibição de estudar, de contato com amigos. Então, tem algumas ações que normalmente são comuns. E se repetem. E você de casa, as mulheres precisam ficar atentas e quebrar esse ciclo. E você que é vizinho, que é vizinha, pode meter a colher sim, pode denunciar, pode pesquisar aí na internet as diversas formas que você pode utilizar para estar fazendo essa denúncia ou pedindo ajuda. Chegou agora aqui na programação da TV Alba. A gente está com o nosso OAB na TV, programa de estreia, toda quinta-feira, 14h30. E tem reprise aí na nossa programação para que esse conteúdo da advocacia se aproxime cada vez mais da nossa realidade, do nosso dia a dia. Aqui comigo hoje, doutora Fernanda Barbosa. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Olá pessoal, estamos de volta a intervalo rapidinho, nosso OAB na TV cheio aqui de conhecimento, de troca de experiências, mês de março, estamos muito aí no universo feminino, mas a temática de hoje é forte, viu? Violência contra a mulher. Você mulher, já foi vítima de violência, como lidar com essa questão? Você que é advogada, sabe como lidar com a cliente que precisa aí do seu serviço? Doutora Fernanda Barbosa está aqui comigo hoje, a gente falando sobre essa questão. Teve um importante curso, né, parceria da OAB e da ESA na qualificação dessas profissionais no tratamento das mulheres. A gente falou nesse primeiro bloco sobre isso, sobre a importância, a similaridade dos casos de violência, né, doutora? Mas é uma questão que faz toda a diferença também, é quando essa mulher chega na delegacia de proteção à mulher. Eu já entrevistei diversos delegados e delegadas sobre esse tema. Algumas questões como falta de delegacias especializadas, falta de treinamento para esses policiais, são temáticas constantes. Qual é a sua avaliação e a posição da OAB com relação a isso? É, nós nos preocupamos muito, principalmente pelo baixo número de DEANS. Nós temos hoje na Bahia 12 delegacias, né, especializadas no atendimento a mulheres. Temos em outras cidades núcleos de atendimento a mulher. E identificamos primeiro, a maioria dos servidores, eles não estão preparados para esse atendimento. Não basta que eu coloque numa porta e diga assim, aqui é um núcleo de atendimento a mulher. Eu preciso qualificar esse servidor, essa investigadora, essa delegada, para que faça o atendimento de maneira adequada, que acolha essa mulher. Então nós, pelo menos do relato que nós temos de muitas mulheres vítimas de violência, identificamos primeiro uma ausência de acolhimento na delegacia, que é o que a maioria reclama. Há dificuldade de provar, porque sempre chega uma delegacia e você tem o que de prova com relação a isso? Então nós sempre orientamos, prints de WhatsApp, quando for partir para o processo penal mesmo, fazer ato notarial, porque somente o print não serve, vai no cartório, leva o celular, pede para transcrever, porque é o que vale realmente como prova, gravações, testemunhas. A lei fala que somente a palavra da vítima basta, mas nós sabemos que na prática, para que haja efetiva punição realmente, é necessário que a gente colha e leve outras provas. Então as mulheres normalmente, elas sentem mais dificuldade, uma, em conseguir denunciar, onde não tem DEAN, porque é obrigatório que a autoridade policial faça o registro da ocorrência, registre a manifestação de vontade dessa mulher pela medida protetiva, represente pela medida protetiva, porque não há como essa mulher sair da delegacia sem atendimento. Recente, uma cliente minha virou para mim assim, a policial me mandou mandar um e-mail, eu digo sim. Eu digo, e se essa mulher for morta, se a policial vai responder? Porque ela está ali na delegacia, dizendo que ela está sendo vítima de violência, que ela pode morrer a qualquer momento e manda enviar um e-mail. Nós temos hoje a possibilidade de registro via delegacia digital, há essa possibilidade, mas é necessário que toda mulher, quando chega na delegacia de polícia, ela seja acolhida e que registre a ocorrência, onde ela estiver. Então, qualquer mulher, independente, eu posso morar em Salvador, sair corrida de casa, desesperada, estou em Lauro de Freitas, é em Lauro de Freitas que eu vou registrar minha ocorrência, vou requerer minha medida protetiva e não podem negar atendimento. Que acontece demais, né? Pergunta logo onde você mora, para saber se é da mesma região. Outra questão, estou vítima de violência, o desespero é chegar à delegacia. Para isso, eu preciso estar com uma advogada ou não? E se eu tenho uma advogada, o que essa advogada deve fazer? Normalmente, nós orientamos que vá acompanhar de advogada, de preferência de uma advogada, mas não há obrigatoriedade. A obrigatoriedade é da autoridade policial de registrar a ocorrência e de fazer aquele acolhimento daquela mulher, acompanhar essa mulher, inclusive, até em casa, para recolher seus pertences, para retirar, às vezes, o que a agressão não permitiu. A orientação é que vá acompanhada de advogada ou advogada, porque a própria lei, ela prevê que, nos casos de violência doméstica familiar, a assistência jurídica é obrigatória. Porque quando nós pedimos uma medida protetiva, por exemplo, nós abarcamos várias esferas. Eu posso, na medida protetiva, por exemplo, requerer alimentos, guarda, fazer alterações com relação à possibilidade de permanecer ou de não permanecer no imóvel, devolução de documentos. Então, acaba atingindo várias esferas. Então, essa assistência judiciária ou jurídica é de extrema importância. Vamos, então, chegar nesse ponto, né? Como é que funciona a medida protetiva? Quando ela pode ser solicitada? Tem a medida protetiva de urgência? Porque muitos casos são, assim, avassaladores e rápido e precisa de uma ação realmente emergencial, né, doutora? Toda medida protetiva é de urgência. Pronto. Por quê? Ela está visando garantir a integridade física, moral, psicológica do indivíduo. Não há medida protetiva somente para mulheres, para crianças, para idosos. A medida protetiva que nós temos na lei, Maria da Penha, é a voltada para mulheres vítimas de violência. Então, o que é que é preciso somente que essa mulher entenda que está tendo sua integridade física, moral e psicológica ameaçada ou já violentada? A mulher não precisa registrar ocorrência. Ela pode requerer somente a medida protetiva, sem necessariamente registrar uma ocorrência. A mulher, ela pode chegar no próprio balcão do fórum, escrever eu preciso de uma medida protetiva, porque aconteceu isso e isso. E requerer. A autoridade policial, ela pode e deve solicitar a medida protetiva, se essa mulher manifesta a vontade, se ela disse olha, eu estou me sentindo ameaçada. Existem núcleos na defensoria pública hoje, já de acompanhamento a essa mulher vítima de violência, no Ministério Público. Então, o importante é que a mulher, ela busque ajuda em todas as esferas. Seja no Ministério Público, seja através da autoridade policial, seja constituindo um advogado, uma advogada, seja sozinha lá no balcão do fórum, ela só não pode deixar de requerer. Agora, o que eu percebo, doutora, é que pela ignorância ou pela falta de qualificação desse servidor que recebe a mulher, que já está em uma situação delicada, às vezes, ali, aquele primeiro atendimento pode travar todo o processo, fazer com que essa engrenagem não funcione, né? Com certeza. Muitas vezes ela não é bem atendida na delegacia, porque lá não tem um profissional qualificado, ou muitas vezes não é delegacia especializada, ou não é atendida por uma mulher, ou vem uma pergunta que não tem nada a ver e acaba desestimulando aquela mulher, ou desconhecimento mesmo, né? De chegar no fórum e lá tentar resolver e já pedir o primeiro caminho, que seria essa questão de ter a proteção e o distanciamento do agressor. Você vê investimentos para que essa realidade comece a mudar? Quanto tempo a gente está de atraso ainda nisso? Muito. Quando nós falamos de legislação e de acolhimento, de proteção ao direito das mulheres, nós vivemos aí anos lentos, passos curtos, estamos gradativamente conseguindo alguns avanços. Essa formação que a UAB da Bahia está preocupada em fazer com relação às advogadas, é muito importante. Já linda, com certeza. O Tribunal de Justiça tem feito capacitações, nós temos hoje um protocolo de atendimento com perspectiva de gênero do CNJ, que diz como é que tem que ser feito atendimento pelas instituições dessa mulher vítima de violência. Mas eu entendo, Milena, que acima de qualquer treinamento, acima de qualquer instrução, orientação, nós precisamos começar a desconstruir o que nós temos há muito tempo realizado na sociedade, que essa cobrança da mulher, há o patriarcado presente em tudo, o machismo que quer controlar nossos corpos. Então, primeiro, tem que haver uma mudança social para que haja realmente... Primeiro, não haja necessidade de que se requeira medida protetiva, porque as pessoas tendem a ver, as mulheres feministas, as advogadas feministas, como os bichos papão. Nós queremos maltratar os homens, nós não queremos maltratar homens, nós queremos salvar a vida de mulheres. E se para isso nós precisamos prender homens, nós vamos prender homens. Exatamente. Então, você já disse como fazer o requerimento dessa medida protetiva e em caso de descumprimento. O que acontece? Porque tem algumas especificidades ali, né? Da distância, você citou aí da questão da guarda, de filhos, se houver o descumprimento. As medidas protetivas de urgência, elas não são fixas. Então, eu vou requerer conforme a necessidade da cliente. Por exemplo, existem mulheres que precisam da devolução de documentos, porque o agressor retém o documento pessoal dela e das crianças, para que ela não possa viajar, para que ela não possa trabalhar, para que ela não possa sequer ter uma vida autônoma individual para além dele. Então, em alguns momentos, nós pedimos isso. Nós podemos, a qualquer momento, requerer a alteração dessas medidas protetivas ou a retirada de alguma. Por exemplo, ele já devolveu os documentos, então eu posso pedir para tirar. Ou ele continua tentando se aproximar, então eu posso reduzir a distância, que antes era de dois quilômetros, agora ele não pode chegar nem a 100 metros perto. Teve uma questão que me chamou a atenção, de um casal que morava em um condomínio fechado, ambos eram proprietários, e aí o condomínio não podia proibir a entrada dele, porque ele também era dono da casa. Tem isso também? Não. Se for a medida protetiva, ele tem que sair. Ele tem que sair. Porque há uma determinação legal, ele tem que cumprir o que foi determinado pelo juízo. Hoje, nós já temos o crime de descumprimento de medida protetiva, o que antes não tínhamos. Ficávamos naquele limbo. Se descumprir, acontece o quê? É crime de desobediência? É desacabado? É o quê? Se descumprir. Houve alteração na legislação, nós temos hoje já o artigo 24 da Lei Maria da Penha, que fala sobre o crime de descumprimento, que tem uma pena de três meses a dois anos, que não cabe fiança, no próprio artigo 24, foi lá bem claro, não pode fixar fiança nessas hipóteses, e é um crime autônomo. É importante ressaltar isso. O que é um crime autônomo? É mais um crime que o agressor vai responder, por exemplo, ele já ameaçou a vítima, aí houve a concessão da medida protetiva, ele descumpriu, ele vai responder por mais um crime. A orientação é que, havendo descumprimento, seja noticiado isso ao judiciário, então eu vou levar uma petição lá para o fórum, ó doutor, descumprir a medida protetiva, está se aproximando, e aí você vai requerer o que for necessário para aquela cliente. Normalmente, a gente pede que seja decretada a medida protetiva, ou a prisão preventiva do agressor, com base na previsão legal do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, que vem falando da garantia de ordem pública. Por que a gente fala de garantia de ordem pública? Porque se eu entendo que aquele agressor descumpriu a medida protetiva e ficou por isso mesmo, é um estímulo para que outros agressores façam a mesma coisa. Então, há a extrema necessidade da decretação da prisão preventiva para que ele entenda que ele não pode fazer o que quer. E quando o judiciário nega essa medida protetiva? Como a medida protetiva é algo que ainda está naquele campo das ideias, né? Nós falamos que ela é uma medida sui generis. Por quê? Ela não é uma ação civil, ela não é uma ação criminal, ela é uma ação, uma medida que engloba várias esferas. Não há na lei um remédio, um recurso específico, como nós temos, por exemplo, no caso do juizado, recurso nominado. A lei já vem dizendo o que é que vai fazer. Hoje, o entendimento jurisprudencial é que nós temos que entrar com um recurso chamado agravo. Então, eu vou agravar a decisão desse juiz, dessa juíza, que indeferiu, mostrando que há, sim, fundamento para que essa medida protetiva seja deferida. Muito bem. Para a gente ir finalizando, o Dalme já está ali me finalizando dos cinco minutos finais. Qual o papel da advogada nesse sentido, desse apoio às mulheres para a reconstrução dessa vida? Eu imagino que abala diversas áreas quando a mulher é vítima de violência. Há uma afeta à esfera moral, à esfera psicológica. Normalmente, as mulheres demoram muito para se reconstruir, porque são muitas violências e, normalmente, essas violências são constantes e reiteradas. Então, a advocacia como um todo, tanto a advogada da mulher vítima de violência, como o advogado ou a advogada do agressor. Existe um papel essencial dos dois lados de sermos instrumentos de justiça. A advocacia não pode se eximir, seja de garantir que esse agressor tenha defesa, porque ele tem direito à defesa, e também não pode deixar de acolher de maneira adequada essa vítima. E é muito importante, Milena, de trazer aqui que o agressor, o que acontece muito, normalmente, que constitui advogados, às vezes advogadas, que, no processo de defesa, acabam revitimizando a vítima. Então, ah, mas ela não era de programa, ou ela não prestava, ou ela já fez isso. A vida da mulher é toda dilacerada nesse momento, para que haja uma possível justificativa do porquê que ele agrediu. Que é o que, normalmente, todo mundo pergunta. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele agressor. Acabou, o problema está nele, não na vítima. Não é a vítima que tem que responder isso. É ele, é quem agrediu. Só que, normalmente, a vida que é exposta é a da vítima. Então, existem dois papéis aí. Primeiro, da advogada ou do advogado que acolhe, que é de acolher de maneira adequada, de garantir todos os direitos, de acompanhar em todas as esferas, de fazer com que essa mulher realmente se sinta acolhida, protegida e forte para exercer seu direito. E o papel do advogado ou da advogada de defesa, que encontra, porque nós falamos que é livre o direito de defesa, existe a ampla defesa, mas essa ampla defesa, esse direito de defesa, ele esbarra no Código de Ética e Disciplina da OAB da Bahia, da OAB como um todo, que diz que a gente não pode, de maneira alguma, violentar a vítima mais uma vez. Então, a OAB da Bahia está aí, firme e forte, com todo o apoio, agora ainda mais, com o Dani presidente, uma primeira mulher, presidente e vice-presidente da OAB na história, preocupada sempre com a proteção desse direito das mulheres, tanto que nós temos duas comissões, era a mulher advogada de proteção do direito das mulheres, e no fortalecimento dessa advocacia feminista, dessa advocacia que realmente está aí, crescendo, para garantir todos os direitos. Muito bem, doutora, quero agradecer a sua disponibilidade, eu que agradeço. Compartilhar todo esse conhecimento, esse direcionamento, para as mulheres, e também para as mulheres advogadas, você de casa, se chegou agora, o programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tem lá o Instagram da OAB, e também da nossa TV Alba, sua participação, essa troca de experiências, é muito bacana, tá bom? Obrigada, Fernanda, bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia, sempre muito feliz em vir aqui, eu digo que nós não gostamos de falar sobre violência, mas se é preciso, nós falamos, a OAB está de portas abertas, à disposição de todas, todos, todos, conheçam a OAB, participe das comissões, e acompanhe toda a programação. Exatamente, e na semana que vem, a gente tem um programa novinho, para você participar com a gente, a OAB na TV, aqui na telinha da TV Alba. Tchau, tchau, obrigada pela companhia e audiência, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto